Música 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 Olá pessoal, bem-vindo ao Hamidashwa e Namlok. Seja bem-vindo a Ramadã. Vamos ver este vídeo em 2 ou 3 semanas. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, technology vamos lá, nós vamos lá e nós vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês tenham gostado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 E vocês tenham gostado. Eu tenho gostado. Eu vou fazer isso. Eu e fiz isso. o 30 da Silva agora vamos vamos ver o que você vai para assim? você vai para lá? você vai para lá? você vai para lá? você vai para lá? e aí aqui você vai para lá? ele vai para lá? É um amor. É um amor. É um amor. Essa é a coisa que eu quero dizer. Eu tenho uma mulher feita. Vamos ver. Olha que fica. Você pode ver. Você pode ver. Você tem uma câmera. Você pode ver. Eu sou teus de Deus, mas eu mesmo sou? Eu sou, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu o filho de Deus teus? Você tem a falar sobre a família? Você pega sobre a família? Você viu aí que você está? Você tem a falar sobre sua família? Eu tenho quelicht que a família. Mas eu não vou ter tudo. Então, eu não vou deixar você. Ok, aiô. Eu não vou deixar mais um abraço. Sim, Abdullazid. E assim? Abdullazid. Abdullazid. Abdullazid, não vou deixar a bala. Eu não vou deixar a bala. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL